Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da BEMOB referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois os 9 meses, janeiro a setembro de 2022 e aqui janeiro, setembro de 2023. Depois alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou 1,2 pontos percentuais. Margem operacional avançou 1,45 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado cresceu 1,2 pontos percentuais. E a margem líquida caiu aqui, 5,32 pontos percentuais, de 9,88% para 4,57%. Receita líquida passou de 374.9 ou 375.000, arredondando, para 326.000. Uma queda de 13%. A queda de receita nunca é bom, ok? É uma das poucas ações aqui que não teve crescimento este ano. Observamos aqui, já adiantando um pouquinho aqui a parte gráfica. No momento está com uma perda e uma queda. Começou o ano aqui nos R$13,75. Está com R$12,92 ali agora. E a queda de receita aí é um dos fatores que contribuem para isto. Vamos continuar aqui com os números. Então, lucro bruto de R$82.000 para R$75.000, uma queda de 8,2%. Lucro operacional avançou 5,8%. EBITDA ajustado caiu 4,4%. E o lucro líquido caiu 59,8%, passando de R$37.000 para R$14.000,8. Então, aqui observando aí, com base na receita líquida aqui, na queda de receita, queda de EBITDA e queda no lucro, na base anual, não está bom. Vamos ver aqui. Na base trimestral, parece que está um pouquinho melhor. A margem bruta caiu 0,5%, margem operacional avançou 1,8%, margem EBITDA ajustado caiu 0,3% e a margem líquida avançou 0,2%. Receita líquida passou de R$318.000,8 para R$326.000, um ganho de 2,3%. Lucro bruto caiu 0,1%, lucro operacional subiu 31,2%. EBITDA ajustado permaneceu o mesmo aqui, R$43.400, igual 0%, e o lucro líquido avançou 6,7%, de R$13.951 para R$14.885. Então, aqui na base trimestral, os números estão melhores. Vamos ver os 9 meses agora, então. Janeiro a setembro de 2022, ok? E aqui, janeiro a setembro de 2023. Margem bruta avançou 3,28%, margem operacional cresceu 1%, margem EBITDA ajustado cresceu 1,8% e a margem líquida recuou 0,8%. A receita caiu 14,9%, passando de R$1.129.000 para R$960.000. Lucro bruto recuou 1,4%, lucro operacional recuou 0,9%, EBITDA ajustado recuou 1,7% e o lucro líquido recuou 27%, passando de R$63.000. Arredondando para R$46.000,00 arredondando, ou seja, R$17.000,00 a menos. Observando aqui, então, os 9 meses, as variações não estão boas, queda de receita, lucro operacional em queda, EBITDA e o lucro aqui também em queda. Ou seja, a gente observa que as ações não estão crescendo este ano e este aqui é um dos fatores, ok? Temos que ver aqui também os indicadores, que são muito importantes, não somente aqui, as variações que são negativas, os números aí para os padrões da empresa, os números não estão ruins, só que eles estão em queda, ok? Empresa muito bem administrada, vamos ver ali mais para baixo, porém, os números estão em queda, temos que verificar aí isso, porque o mercado espera sempre que as empresas estejam crescendo, né? A receita líquida, últimos 12 meses, 1B307.000, lucro líquido, últimos 12 meses, 68.000, margem líquida 5,2%, lucro por ação 3T23, 17 centavos, 9 meses 2023, 53 centavos, lucro por ação e 12 meses, lucro por ação 79 centavos. Valor da ação aqui utilizado para os cálculos, 12 reais 92 centavos, PL 12 meses está a 16.4, ok? Eu considero isso um PL elevado, ok? Um PL acima aí de 20, eu acho um PL alto, aqui não está nos 20, porém, atualmente um PL que eu acho interessante é um PL abaixo de 10, né? Para os padrões atuais da economia aí com a alta da taxa de juros 2021, muitas empresas que tinham PL mais elevado, elas foram secando, né? O PL foi reduzindo ali e para reduzir o PL as ações vão caindo, né? Ou o lucro sobe bastante e o valor da ação permanece o mesmo ou cresce em uma proporção menor ou o valor das ações vão caindo, né? Se a empresa estiver aí com os lucros estáveis, o valor da ação vai caindo para corrigir, né? É um fator de correção aí, né? Para evitar bolhas, que a bolsa fique muito inchada aí, né? Muito inflada. Economia americana, a gente tem muitas empresas, economia americana que tem um PL aí bem mais elevado, né? Mas a economia americana é economia americana, a gente está no Brasil aqui, então nossos padrões econômicos são um pouquinho diferentes, né? Mesmo porque a nossa economia é bem mais sensível do que a economia americana ou a mesma europeia. Então um PL aqui de 15, né? 16 aí seria um PL um pouquinho aí, né? Elevado para os padrões atuais da economia, ok? Então um PL mais 10 aqui seria um PL abaixo de 10. Para chegar lá, esperamos aí que a empresa aumente os lucros, né? Ao invés do valor da ação cair, esperamos que os lucros aumentem. Então esse é um fator aí a se observar, ok? Para entender por que as ações aí podem não estar evoluindo este ano. Muitas empresas aí passaram a ter altas a partir do mês 4, já antecipando a queda da Selic. Em novembro teve um ralizinho aí em novembro, né? Até que chegou a subir um pouquinho aqui, só que não foi muito longe não. Já voltou a corrigir aqui também, parece que está melhorando um pouquinho agora, né? Mas também não está saindo muito disso aí não. Então é importante ficar de olho nos indicadores, né? Para saber se a ação está cara ou não. Os números estão bons, né? Novamente, porém, o PL está um pouco elevado aqui e estamos com queda aqui nos números, né? 2023 comparando com 2022. Então vamos continuar aqui. PVP 1.04, ou seja, VPA aqui, valor patrimonial por ação, R$12,41. Estamos bem pertinhos aqui, né? O valor da ação está R$12,92. Estamos pagando aqui 1.04 vezes, né? Aqui o múltiplo é 1.04, ou seja, estamos pagando R$12,92 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$12,41. Estamos pagando 4% a mais. Até que está bom aqui pelo PVP, VPA, está bom, ok? A questão realmente é o PL aí, né? E o lucro que precisa aumentar para reduzir este PL aqui. Capital social realizado não teve alteração. 2T23 para o 3T23. Uma notícia boa aqui, teve recompra de ações, né? Diminuiu aqui o número de ações, R$90 milhões para R$87 milhões. 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 1 bi, R$124 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 1.8. Resultado financeiro líquido foi positivo, R$2 mil. E a empresa não possui lucro ou prejuízo acumular aqui a alavancagem. A empresa está com uma posição muito boa de caixa, ou seja, aqui é uma posição negativa de dívida, ou seja, um caixa, né? Então não há o que se preocupar aqui em relação à alavancagem. Está muito bem controlada aí financeiramente, né? Por isso temos aqui um resultado financeiro líquido positivo aqui. Então não há o que se preocupar na questão à alavancagem. Porém aí é que as empresas têm que, a gente observa, a empresa tem dinheiro aí no caixa muitas vezes. Então tem que usar esse dinheiro para alavancar aí, para crescer, né? Os negócios da empresa, para buscar aí mais receita e usar o dinheiro para fazer mais dinheiro, né? Então acaba sendo um ponto aí a ser observado, né? Pelos investidores, que a gente vê a empresa com muito dinheiro ali no caixa. Só que a receita não está aumentando, né? Tem que buscar novas fontes de receita aí, ou expansão dos negócios. Bom, custos, despesas, resultado financeiro brevemente aqui, ok? Do 3T22 para o 3T23, a receita caiu 13%. Os custos caíram 14% e o lucro bruto aqui caiu 8%, né? Proporção aqui em relação à porcentagem, receita e custos. Porém aqui a receita caiu 48 mil e os custos caíram 42%. Então tivemos aqui um saldo negativo, lucro bruto, variação negativa de 8,2%. Ou 6 mil a menos aqui, de 82 para 75%. Despesas, receitas operacionais, elas caíram 14%, que obviamente é bom para a empresa, né? Então fechamos com lucro operacional positivo aqui. Apesar da queda na receita, como nós tivemos queda aqui nos custos e queda nas despesas, conseguimos fechar com lucro operacional positivo. Porém é importante sempre observar, mas ficou bom aqui o lucro operacional. Sim, porém teve aqui queda na receita, né? E aqui você corta custos, elimina despesas aqui, né? Até demite pessoas aí muitas vezes, que não é muito bom. E a empresa pode ir encolhendo nesse processo aí. Então é um ponto a se observar, ok? Resultado financeiro líquido positivo aqui, porém teve uma variação negativa, né? De 29 mil no 3T22 para 2 mil aqui no 3T23. Apesar de positivo, teve uma variação negativa de 92% aqui. Lucro antes dos impostos, teve uma queda de 47%. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos com lucro aqui consolidado 3T22, 37 mil. 3T23, 14 mil. Uma queda de 60%. Sócios controladores aqui. Lucro passou de 37 para 14,8. Uma queda de 59,8%. Já que 2T23 para o 3T23, a receita subiu 2,3%. Os custos aumentaram 3%. Tivemos lucro bruto aqui com uma leve variação negativa de 0,1%. Despesas, receitas operacionais, elas caíram 11,5%. Isso nos deu aqui um lucro operacional positivo aqui, variação positiva de 31% ou 6 mil a mais. Resultado financeiro líquido aqui de 5.947 mil para 2.238 mil. Uma queda aqui de 3.709 ou 62%. Lucro antes dos impostos avançou 10%. Um ganho aqui de 2.608. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos aqui com 4,2% de avanço no lucro líquido consolidado. E 6,7% de avanço atribuído aos sócios da empresa controladora. Observando pelos 9 meses agora, a variação aqui da receita foi negativa. 14% a menos. Arredondando aqui, 15%, 14,9% de queda de receita. Os custos, eles caíram 18%, ou seja, 165 mil a mais aí para os bolsos da empresa, o que ajudou a compensar a queda da receita. Ou seja, fechamos com uma variação, uma leve variação negativa aqui de 1,4%. Apesar da queda de 14% aqui, 15% da receita. Despesas, receitas operacionais tiveram uma leve queda de 1,6%. Acaba sendo um ganho para a empresa, de menos 160 para menos 158 mil. Então, fechamos com um lucro operacional bem próximo da estabilidade aí, apesar da queda aqui na receita. Uma leve variação negativa aqui de 0,9%. Resultado financeiro líquido variou aqui para baixo também, 55% aqui. A menos de 32 mil para 14 mil, uma queda de 18 mil. Lucro antes dos impostos caiu 18%, adicionando imposto de renda e contribuição social. Fechamos com um lucro líquido consolidado com uma queda aqui de 27,6%. Passando de 63 mil para 45 mil, 5, ou 17 mil a menos. Aqui também atribuído só os controladores de 62 mil, 9, 63 arredondando para 46 mil. Uma queda de 27%. Então, o que nós vemos aqui, né? Podemos aí entender que as ações não estão evoluindo este ano. Porque, um, a ação pode estar aí um pouquinho, o cara é um pouquinho aí, o cara comparando com os padrões atuais do mercado com o PL aqui um pouco elevado, né? 16,4, tem que descer um pouquinho esse PL. E a queda de receita, né? A empresa está com queda de receita aí, também queda no lucro, né? Queda aqui generalizada. Então, estes fatores não favorecem aí o crescimento da ação, ok? Observando aqui a variação, desde o começo do ano, começou o ano valendo R$13,75. Com base na última cotação aqui, R$12,92. Uma queda aqui de uma perda, né? De R$0,83 por ação ou 6% a menos. Um ano atrás ela valia R$13,79. Com base na cotação atual, R$12,92. Uma queda de 0,87 aqui, R$0,87 por ação ou 6,3% a menos, né? Na estreia dela aqui na bolsa, lá um pouco antes, né? Lá em 2021, que foi uma péssima época aí para muitas empresas estrearem em 2021. Foi um péssimo momento, porque a Selic começou a subir justamente aqui, né? Janeiro, fevereiro de 2021. E atingiu aqui a máxima, né? Lá nos R$28. E passou a cair, né? Com a Selic aumentando ali, que não fez muito sentido. A Selic aumentando e muitas ações subindo também, competindo com a Selic. Ver quem subia mais, o que não faz muito sentido. Porque com a Selic mais alta aí, a tendência é as ações caírem, os investidores venderem e irem para outros tipos de investimentos. Renda fixa acaba ganhando mais aí, com juros mais elevados. Além das preocupações, né? Que altas taxas de juros trazem, porque trazem muitos problemas econômicos. Isso aí pode trazer mais despesas financeiras para empresas que estão aí alavancadas, né? Que felizmente não é o caso aqui da Bmob. E até a receita pode cair também, né? Mais dificuldade econômica aí. Pode ter dinheiro circulando para outros segmentos da economia, ou menos dinheiro circulando. A população aí com dificuldade também, né? Crédito, enfim, né? Acaba sendo bastante complicado. Então, as ações passam a cair em movimento natural aí de queda, né? De correção. E ela não conseguiu voltar ainda, né? Para onde estava na estreia, nos R$22. Não conseguiu voltar para lá ainda, né? Então, apenas demonstrando aí, né? Possivelmente estreou cara aqui também. Já que ela está cara aqui hoje em dia, né? Cara aí com pele de R$16, eu digo. A gente tem que olhar o valor da ação, né? Não exatamente o preço que a gente está pagando, mas se está valendo o que a gente está pagando, né? Não que ela esteja absurdamente cara, mas comparando aí com muitas empresas do mercado que estão com crescimento de receita e com lucro superior, lucro por ação, obviamente, né? Por estar com pele ali mais elevado, lucro por ação acima de R$1, ali seria mais interessante no momento. Então, comparando com o mercado aí, né? Com empresas que estão tendo performance aí superior, não que esteja ruim a performance dela, mas numa visão geral aí, ela pode estar um pouco cara, ok? Então, tem que melhorar aí os lucros, né? Para o PL baixar um pouquinho e vamos torcer para ela voltar aí para onde ela estava, né? Tem muita gente esperando aqui, né? Chegar nos... Passar os R$20 de novo, chegar nos R$22 aqui e chegar até nos R$28 aqui, né? Tem muita gente esperando aí, com certeza. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Bemmob. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.